Tem vaga aberta para instrutor de inglês no Senac em Goiânia e Itumbiara. O salário passa dos 3 mil reais e ainda tem benefícios, viu? As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 6 de novembro. Os interessados podem se inscrever pelo site www.go.senac.br. Na aba Trabalho Conosco. Tem oportunidade também para pessoas com deficiência. São 10 vagas para o cargo de controlador de operações júnior. O pré-requisito é ter concluído o curso de eletrotécnica. A empresa está recebendo os currículos pelo WhatsApp. Anota aí o número. E tem curso de graça no Senac 100% online para quem quer se capacitar. Assistente de suprimentos, auxiliar de laboratório e educação ambiental são algumas das oportunidades. Entre as capacitações pagas, inscrições abertas para habilidades de negociação e gerenciamento de informação e arquivos. Se interessou, acesse o site senaigoias.com.br barra EAD Cursos para mais informações.